Eu sei, eu sei A bebida logo acaba, o meu peito logo passa Eu recai, mas a culpa foi minha não A culpa é dela que tava na promoção O pé que de lá tinha tomadridão Vem pra te esquecer, mas não tem jeito não Eu recai, mas a culpa foi minha não A culpa é dela que tava na promoção O pé que de lá tinha tomadridão Vem pra te esquecer, mas não tem jeito não Tem jeito não, tem não, tem jeito não Eu juro que dessa vez a culpa é dela Eu sei, eu sei, eu prometi que nunca mais ia beber Porque se eu bebo, eu te ligo, isso só vai me fazer sofrer A bebida logo acaba, o meu peito logo passa Eu recai, mas a culpa foi minha não A culpa é dela que tava na promoção O pé que de lá tinha tomadridão Vem pra te esquecer, mas não tem jeito não Eu recai, mas a culpa foi minha não A culpa é dela que tava na promoção O pé que de lá tinha tomadridão Vem pra te esquecer, mas não tem jeito não Eu recai, mas a culpa foi minha não A culpa é dela que tava na promoção O pé que de lá tinha tomadridão Vem pra te esquecer, mas não tem jeito não Tem jeito não